Olá pessoal, bem-vindos ao canal para mais um vídeo, hoje um vídeo diferente, falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto, sobre como surgiu essa ideia de a gente fazer esse projeto de forma bem rápida, depois vocês vão ver as imagens da ação do projeto que a gente desenvolveu. Tenho certeza, não é um vídeo de degustação, mas existem momentos, existem coisas mais importantes, então fica o convite para vocês sentarem-se, servir a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais um, sei lá, um vídeo diferente hoje. Olá pessoal, sou o Patrick Golarte, como falei aí na abertura do vídeo, nós aqui do canal da Porção dos Anjos, vocês todos com certeza sabem da tragédia ambiental que assolou e está assolando, no estado do Rio Grande do Sul, nós aqui em Pelotas ficamos mais ao sul do estado, então na verdade nós não fomos assolados pela chuva em si, mas tivemos problema de escoamento dessa água que vem em toda a região lá, Serra, região central e capital do estado, e ela desemboca toda na Lagoa dos Patos e Pelotas, ela é banhada pela Lagoa dos Patos. Então nós aqui temos, na verdade, vários arroios, vários rios, temos a Lagoa e nós tivemos problema que a Lagoa recebeu toda essa água que veio lá de cima e nós aqui estávamos com chuva também e o nosso canal São Gonçalo também encheu. E aí foram as duas fontes de recepção de água aqui da região, subiram os níveis, elevaram os níveis e acabou alagando a cidade também, deu inundação aqui em Pelotas, muita gente perdendo tudo, tendo que sair de casa. E aí uma coisa que a gente viu, notou, é que muitas pessoas de todo o Brasil estão ajudando essas pessoas com doações, etc. Mas e os pets, os cachorrinhos, os gatos, que acabaram ficando sem casa também, os abrigos, as pessoas vão, mas não levam seus animais. Então aqui em Pelotas foram abertos alguns abrigos de cachorro, de gato, nós visitamos três abrigos de cachorro e um abrigo de gato e, cara, fizemos uma live pedindo doação para reverter esses fundos aí em compra de produtos que eram de necessidade desses abrigos. Recebemos vários pics, várias ajudas, mas eu preciso fazer um agradecimento especial ao meu amigo Emerson, o charuteiro nordestino, que acabou arrecadando lá, com a ação dele, 5 mil reais e acabou colocando esse valor todo no nosso projeto. Nosso projeto teve um nome, que é bem legal, que a esposa escolheu, Alquimia. E aí fazendo uma alusão paralela, a minha pessoa, que sou químico, né, e a química, ela vem da Alquimia, e aí ela teve a sacada de fazer o trocadilho, né, Alquimia para Alquimia. Então ficou bem legal, achei bem interessante ali a sacada que ela fez, e a gente acabou batizando o projeto com esse nome. Vocês vão ver agora as imagens do gatilho, do canil, dos canis que a gente foi, tá, vão estar nas imagens aí. Todo o processo de arrecadação que a gente fez, que a gente comprou, que a gente ganhou aqui também, lá no Esquinão das Rações, onde nós fizemos as compras, né, eles acabaram doando mais produtos para ajudar a causa. Vocês vão ver tudo isso, e tenho certeza, cara, que de uma forma ou de outra, vocês vão acabar ficando emocionados aí, com as imagens que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, mostrando para vocês aqui a nossa primeira leva de compras que nós fizemos com a ação da nossa live aí, John. Então aqui nós compramos 10 pacotes de 5 kg dessa ração aqui da Billy Dog, 10 pacotes de 15 kg da ração da Billy Dog, e essa Billy Dog, ela ganha 1 kg grátis ainda, tá, na promoção. Pegamos 10 pacotes dela, Karen, vem para cá, mostra aqui, pessoal. Pegamos 3 pacotes de 10 kg de ração de gato, que a quantidade de gato aqui no abrigo é menor, e pegamos essa areia ecológica para gato aqui, também pegamos 5 pacotes, e 3 mantinhas dessa aqui, que agora está frio, né, Tchê? Então os bichinhos têm que ter onde se aquecer. Então 5 mantinhas dessas. E por termos comprado essa quantidade aqui no Pet Shops, que não das rações... Sim, eu vou doar aqui um pacotão da areia ecológica, e mais 2 pacotes para cachorro. Para cachorro de mix de rações para cães. Então isso aqui é o que a gente comprou hoje na nossa primeira ação aí. Pessoal que quiser as notas, quiser os valores todos, é só pedir que eu disponibilizo para vocês, tá? Chame aí no WhatsApp, afinal o pessoal é do WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp. Tem tudo anotadinho aqui, nota das compras, o valor dos piques que nós recebemos, está tudo lá. E vai sobrar dinheiro para a gente comprar mais coisas. Então fiquem espertos aí. Valeu, pessoal, por ajudarem. Valeu. Gente, então, mostrando para vocês aqui, o primeiro lugar que a gente vai fazer a doação. 4 pacotes de 15 quilos, tá? Da Billy Dog, que a gente já mostrou para vocês. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. Não, eu levo outro. Pode ser mais, você vai. Pode? Aí, valeu, gente. Vamos lá, despegar caminhão, chão de bola. Valeu, brigadão. Gente, estão aqui. Então, aqui agora a gente está no gatil, onde o pessoal está aceitando os gatinhos, né? E a gente está trazendo para cá aqueles itens que eu já mostrei, né? Então, aqui a gente tem areia. Segurando ali. Mais areia, não sabia quanto, peguei cinco. Peguei mais um aqui. E a ração acho que a gente leva depois, né? Não, não. Então, pausa aí. E aí E aí E aí Bom, pessoal, então a nossa segunda leva aí de encomendas, né, que a gente fez pra levar aí pros pets, pros cachorros, pros gatos, aqui a gente tá com mais 5 pacotes de ração de 15 quilos, mais 2 pacotes de ração de 5 quilos pra cachorro, isso aqui tudo é sachês, esses sachês aqui, a gente comprou 22 caixas de sachês, então a gente vai ter 10 caixas pra cachorro, 10 caixas pra gato, e aqui no esquinão das rações eles acabaram doando pra gente uma caixa a mais de cada, então a gente vai levar 11 caixas de cachorro e 11 caixas de sachê de gato. E uma coisa que as pessoas não se ligam, né, é que a gente precisa, eles lá, os abrigos também precisam de material de limpeza, então a gente comprou aqui pra levar água sanitária, compramos pra levar lava-roupas, o pessoal tá precisando bastante pra lavar as cobertas dos bichinhos lá, então se tudo a gente comprou aqui também, estamos indo lá agora pra levar essa nossa segunda leva de encomendas que nós fizemos aí pela nossa ação da nossa live, tá bem? Agradecer a todos aí mais uma vez por terem ajudado, valeu? Abraço! Gente, então chegando aqui, tanto no gatil, quanto o pessoal que pega os cachorros, sacos de ração, que a gente já mostrou, né, e mais sachês, e alguns produtos de limpeza. Mais pessoas assim... É, verdade. Tá, agora eu ajudo vocês, tá? Mostra aqui, que a gente vai entregar aqui. Tá, agora eu ajudo vocês. Bom, gente, então essas foram as imagens, a gente não procurou não focar os animais ali, né, em si, porque na verdade quase todos tem dono, né? Isso o pessoal lá do canil do gatil ainda pediu pra gente fazer só no geral, porque como os animais têm donos, os donos poderiam ficar chateados, coisa e tal. Ali não é canil de cachorros de rua, tá? De pessoas que ficaram desalojadas mesmo, perderam suas casas. Então, cara, foi muito prazeroso, a gente ficou aí uma semana nessa correria, fazendo todo o processo, né, da compra, de arrecadação, mas foi cansativo, mas foi prazeroso, é gratificante a gente poder ajudar quem precisa, né, é muito bom. E deixo meu agradecimento a todos que confiaram no nosso trabalho, confiaram no nosso projeto, doaram do mínimo ao máximo, não importa a quantidade, né, e sim, a boa vontade em ajudar. E um agradecimento especial aí ao Emerson, ao charuteiro nordestino, que acabou doando uma quantia bem alta. Tenho certeza que os pets aqui agradecem bastante, tá bem? Gente, nosso vídeo foi esse, espero que tenham gostado, deem um like, compartilhem com os amigos, venham ser membros apoiadores do canal, abracem a causa pro canal ser cada vez mais forte, agradecer a audiência, paciência e todos vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau! E aí